Olá, vamos conferir os clássicos que estão em cartaz no Cine Assembleia. No sábado você vai conferir Bater ou Correr. É um filme do gênero Aventura, dirigido por Tom Day. O filme foi lançado em 19 de maio de 2000 na Malásia. É estrelado por Jack Chan, Owen Wilson e Lucy Liu. O filme teve um orçamento de 55 milhões de dólares, arrecadando mundialmente 99 milhões de dólares. Bater ou Correr teve uma recepção favorável por parte da crítica especializada. Em base de 30 avaliações profissionais, alcançou o meta-score de 77% no Metacristic. No filme, exatamente no ano de 1800, a princesa Pei Pei, personagem de Lucy Liu, é sequestrada e feita refém na cidade proibida, na China. E levada até o Velho Oeste americano. O guarda imperial Sean, personagem de Jack Chan, parte na tentativa de salvá-la e se depara com uma cultura completamente diferente da sua. Ao ser atacado por cowboys armados, Sean responde com acrobáticos golpes de Kung Fu, que deixa os americanos de cabelo em pé. Quando se depara com o Cowboy Roy, personagem de Owen Wilson, Sean usa a paixão dele por dinheiro e o convence a ajudá-lo no resgate da princesa. Para saber como vai terminar essa aventura, é só se ligar no Cine Assembleia neste sábado. Aqui é o Oeste. Não o Oriente. E o Sol pode nascer lá, de onde eu venho. Mas é aqui que ele se põe. Quer que eu traduza? A princesa fica. A princesa fica. Eu pego o ouro, você casa com a princesa, a gente enforca Fong e ponto final. Missão cumprida. Ora, ora. É bom saber que todos vêm à igreja. Filho da mãe com as minhas armas. Legal, não é? Já no domingo, você vai conferir Para Sempre Cinderela. É um filme do gênero fantasia romântica, dirigido por Andy Tinnett. O filme foi lançado em 31 de julho de 1999, nos Estados Unidos. É estrelado por Jill Barrymore, Angelica Houston e Dougher Scott. Para Sempre Cinderela é considerada uma das melhores interpretações da história de Cinderela. 91% dos críticos deram ao filme uma crítica positiva, com base em 64 comentários, com uma pontuação de 7,5% da crítica especializada. Esta versão atualizada do clássico Conto de Fadas mostra a história de Daniele, uma jovem vibrante que é forçada a trabalhar como servente após a morte de seu pai. A madrasta é uma mulher sem coração que obriga Daniele a limpar e cozinhar. Mas tudo isso muda quando a jovem conhece o charmoso Príncipe Henry. Para saber como essa história vai terminar, não perca Para Sempre Cinderela no Cine Assembleia neste domingo. Você está bem? Hoje estou me sentindo como se não fosse eu. Sinto como se minha pele fosse a única coisa que me impede de voar para qualquer lugar. Tem uma coisa que eu preciso lhe contar. E eu a você. Tome seu livro. Você o deixou na carruagem ontem. Alteza. Henry. Eu não posso demorar, mas eu precisava vê-lo. Há tanto a dizer. Venha. Quero lhe mostrar uma coisa. Eu costumava brincar aqui quando era garoto. Era o retiro mais adorado do meu pai. Antes da guerra. Mande sua sugestão para o Cine Assembleia ou comente sobre os filmes. Acesse tvassembleia.org, clique na opção Programas, Cine Assembleia e deixe sua sugestão ou comentário. Você também pode seguir a TV Assembleia pelas redes sociais. O Instagram é tvassembleia.pi, a fanpage tvalep.oficial, o YouTube é Legislativo Pi. Assista toda a programação online, tvassembleia.org.tv ao vivo. Eu vou ficando por aqui. Desejo a você ótimos filmes e até a próxima.